Olá, eu sou a Coach Linjapa e estou aqui para te ajudar a aumentar a sua inteligência emocional para o Enem. Na reta final do Enem é muito importante a gente aliviar o estresse desse ano todinho de estudo, não é verdade? E é claro que todos sabem a importância de você ter momentos de lazer e fazer atividades que te dê prazer, não é verdade? Mas o que eu quero te pedir é que você inclua na sua rotina algo bem interessante e que vai fazer toda a diferença na sua vida e vai ajudar a aliviar o estresse. Que é separar momentos de micro relaxamentos de 1 a 5 minutos. Como é que é isso? O que é esse momento de micro relaxamentos? Na verdade, é um tempo que você vai reservar para você ficar no ambiente que você se encontra, seja na escola, em casa, no trabalho, relaxando, respirando profundamente, observando o ambiente a si mesmo. Se não conseguir se concentrar, pense em coisas boas. Você vai ver que fazendo pelo menos 3 vezes micro relaxamentos no seu dia, vai aliviar o seu estresse imediatamente. Outra coisa que eu sei que todos os estudantes fazem para aliviar o estresse é assistir um seriado a um filme no final do dia dos estudos, não é verdade? Para o que? Ah, para aliviar o estresse, para descansar a mente, mas quero dizer para você que quando você assiste um seriado ou um filme, você faz tudo, menos descansar a mente. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é dividido, comparando com um computador, é dividido com vários canais na qual ele recebe as informações, certo? E aí, os mesmos canais que você utiliza para estudar são os que você assiste um seriado ou um filme. E até mais, viu? Porque um filme ou um seriado, eles bombardeiam vocês com estímulo. No lugar de relaxar, não sei se vocês já perceberam, vocês ficam ligados, vocês não, muitas vezes até viram à madrugada assistindo o seriado. E isso é prejudicial aos seus estudos. Então, a minha recomendação, para você aliviar a mente, depois de um dia de estudo, é ouvir uma boa música, ou fazer uma atividade leve, ou até mesmo ler um livro, que não seja para o Enem, mas que te relaxe, um livro romântico, um livro de ficção, científica. Então é isso, gente. Bons estudos e boa sorte no Enem. Então é isso, gente.